A família de uma mulher que dirigiu embriagada e morreu em acidente de trânsito tem direito a receber o seguro de vida. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da terceira turma analisaram o recurso de uma seguradora que não queria pagar o valor da pólice de pouco mais de 9 mil reais aos familiares da vítima que morreu depois de dirigir a embriagada. O caso aconteceu no Rio Grande do Sul. A família procurou a justiça depois que teve o pagamento negado pela seguradora. Em primeira instância, o juiz entendeu que houve perda do direito à indenização, pois o acidente foi causado pela própria vítima que dirigiu após o consumo de álcool. A decisão foi modificada pelo Tribunal de Justiça do Estado, que condenou a seguradora a pagar a indenização aos beneficiários. A empresa recorreu ao STJ, mas os ministros mantiveram o entendimento da segunda instância. De acordo com o ministro Vilas Boas Cueva, relator do recurso, existem diferentes espécies de seguro, que são reguladas por cláusulas próprias das respectivas apólices. O ministro lembrou que no contrato de seguro de automóvel, não há cobertura para acidente de trânsito ocasionado pela embriaguez do segurado. Por outro lado, no seguro de vida, que é mais amplo, é proibida a exclusão da cobertura de acidentes decorrentes de atos do segurado, em estado de insanidade mental, alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, como prevê a Superintendência de Seguros Privados. Ainda que a pessoa tenha ingerido bebida alcoólica, ela não quis agravar deliberadamente o risco para se matar. Não há nada, nenhuma prova disso nos autos, que ela tenha agido de má fé nesse aspecto. Enfim, a decisão foi muito acertada.